A lua é um símbolo quase universal de feminilidade, passividade, fertilidade, periodicidade e renovação. Para certos povos, a fase oculta da lua simboliza a passagem da vida para a morte e o renascimento subsequente traduzido pelo crescente lunar. Enquanto espelho da luz do sol, a lua atravessa as suas quatro fases visíveis para a terra e neste contexto é sinônimo de transformação e evolução, pois o seu movimento é de um eterno crescimento de lua nova à lua cheia. A lua define-se em relação ao sol e este em relação à lua, já que ambos simbolizam respectivamente as polaridades masculino e feminino. Aparentemente, a sua importância é secundária em relação ao sol, Mas, na verdade, a lua é tão fundamental quanto o sol, porque rege a água, a fonte da fertilidade e de vida. A lua traduz os movimentos biológicos, já que tem uma influência dominante sobre a água, seja nas marés, nas chuvas ou na constituição líquida dos seres humanos, dos animais, das plantas, sendo a água a maior porcentagem da matéria. A lua está associada às águas que provocam o início da criação. A lua simboliza o tempo presente e para as muitas culturas ela foi à medida do tempo, como é o caso dos índios da América que mediam o tempo pelos ciclos da lua, que completos traduziam uma unidade mensal. Para certos povos, a fase oculta da lua simboliza a passagem da vida para a morte e o renascimento. A lua simboliza ainda a vida imortal, que só é acessível aos heróis e aos reis. Nas culturas da antiguidade, a lua estava associada às deusas Isi, Star, Artemisa, Diana ou Ekad. No hinduísmo, a lua representa a vida dos antepassados e também a faceta transformadora de Shiva, que tem como emblema o crescente lunar. Já entre os maias, que adoravam o deus Sol, a lua era a sua consorte e o seu aspecto negativo. Entre os aztecas, a lua era a filha do deus da chuva e para os incas, era simultaneamente deus das mulheres, consorte do Sol, deusa feminina e esposa incestuosa do seu irmão Sol, já que ambos eram filhos de Viracocha. Tanto na América do Sul como na Europa, as crenças populares atribuíam as manchas da lua aos ciúmes do Sol, que lhe teria deitado poeiras para ofuscar sua beleza. Nas culturas etíopes, árabes e sul-arábicas, o Sol é de natureza feminina e a lua é de natureza masculina, simbolizando a noite apaziguante e repulsante para as tribos nômades do deserto. Para uma tribo de índios do Brasil, a lua é uma divindade masculina que nada tem a ver com o Sol. Entre os hebreus, a lua simboliza o povo de Israel e no Alcorão, é um dos símbolos do poder de Alá e também um símbolo de beleza suprema. Na tradição islâmica, existem dois calendários, um solar para as atividades da agricultura e o outro lunar para as atividades religiosas. Os primeiros calendários célticos eram de natureza lunar e a lua fazia parte das fórmulas de juramento Plutarco. A lua era a morada dos mortos de boa índole antes da sua segunda morte, que seria um novo nascimento. Na astrologia, a lua simboliza o subconsciente. A noite, a passividade, o sonho, a imaginação ou o psiquismo é tudo o que é do inconsciente e inconstante, transitório e instável. Antes do atual zodíaco, de 12 casas, existiam outros mais antigos, baseado no ciclo da lua, com 28 casas, que correspondiam ao número de dias do seu ciclo completo. A carta número 18, no Arcano Maior do Tarot, a lua diz respeito à tristeza, à solidão, às doenças, ao fanatismo, à magia, à falsidade, ao oculto, a segredos. Também representa o fascínio, o encanto, a ilusão, a desilusão. É uma carta de natureza dúbia e este é um dos arcanos que mais exigem atenção e refinamento em sua interpretação durante a leitura. A lua simboliza o ritmo biológico, o próprio ritmo da vida, as fases da vida, pois ela passa regularmente por um ciclo de vida, uma vez que é um astro que cresce, diminui, desaparece e cresce novamente. Assim, a lua está submetida à lei universal do devir, do nascimento e da morte, sendo a representação da passagem da vida para a morte e vice-versa. A lua é passiva, receptiva, é fonte e símbolo da feminilidade e fecundidade. É a guia das noites, é o símbolo dos valores noturnos, do sonho, do inconsciente e do conhecimento progressivo, evocando a luz nas trevas da tenebrosa escuridão da noite. Ela simboliza um princípio passivo e fecunda a noite, fecunda o frio, a umidade, o subconsciente, o sonho, o psiquismo e tudo o que é instável e transitório, bem como está relacionada com a reflexão. Seu simbolismo está correlacionado ao simbolismo do sol, as suas características fundamentais são o fato da lua aparecer como um reflexo do sol, pois não possui luz própria e por atravessar diferentes fases, mudando a sua aparência. A periodicidade das fases da lua faz com que ela seja o astro dos ritmos da vida. A lua rege as renovações cósmicas e terrenas, pois é ela quem controla todos os elementos que são também regidos pela lei do devir, como as chuvas, vegetação, fertilidade, etc. Este satélite simboliza o tempo que passa, o controle do tempo, o tempo vivo para a qual a lua serve como medida devido à regularidade de suas fases. Na lua cheia pode ser vista na totalidade. Essa fase da lua partilha do simbolismo, do círculo que nos respeita, a eternidade e a força, e também uma referência do princípio ING, na união energética ING-YANG. Na lua crescente, também conhecida como quarto crescente, porque corresponde à dimensão da proporção que é vista. A lua crescente representa o crescimento, a renovação da vida, junto com a estrela e o símbolo do ISLÃO. Na lua nova, essa fase a lua não é visível, porque está alinhada com o sol e a terra, e a lua nova representa a fertilidade e a produção. Já a minguante, por ser o último estágio do ciclo, lua minguante ou quarto minguante, representa o fim da vida e a morte. O sol e a lua representam princípios INC e ANC, sendo a lua IN, o feminino, e o sol e ANC, o masculino. Em relação ao sol, que é o fogo e ar, a lua é a água e a terra, é frio, norte e inverno. Em algumas culturas, a lua é considerada uma divindade masculina, mas para as outras, é feminina, assim como algumas assumem um parentesco entre a lua e o sol. Na Sibéria, os índios consideram sol e lua os olhos do céu. O primeiro, o olho bom, e o segundo, o olho mal. CONSU, também chamado de CHONSU, CHONSU, CONSU, KENSU, ou CHONSU, é um deus egípcio da lua, cujo significado é viajante, o que refere diretamente às viagens noturnas da lua pelo céu estrelado, onde dizem que ele foi fundamental no surgimento de novas vidas. Em todos os seres vivos, CONSU tem uma reputação que ultrapassou o Egito, a de curanderismo, sendo ele um curandeiro principalmente por ter a história de que a princesa KENSTEN foi curada após ter se aproximado da imagem do deus egípcio da lua. Meus queridos, quem chegou até aqui, não esqueça daquele like e quem não é inscrito, se inscreva no canal e vamos continuar falando da lua no próximo vídeo. Até lá, aguardo vocês. beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.